Novas atualizações são disponibilizadas para os celulares com alguns fins e objetivos específicos. Por exemplo, pode ser aí uma mudança da versão do Android, uma correção no patch de segurança e aí com correções de vulnerabilidades e brechas, pode ser adicionado recursos, removidos recursos também. Então é sempre bom você manter o seu celular atualizado. Saiu uma nova atualização para o celular aqui Samsung Galaxy A14 e você vai conferir nesse vídeo passo a passo. Bem-vindo ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson William e vamos seguir aqui. Eu sempre indico que você faça a atualização com mais de 50% da bateria para não ter erros nem surpresas. O meu tem aqui 80% da bateria, tá perfeito, então vamos seguir. Você recebe os avisos das atualizações que estão disponíveis em algumas áreas do celular. Por exemplo, aqui ó, posso clicar para baixo, tem uma atualização pronta para a instalação. Maravilha, ele tá me avisando aqui. Vou clicar para cima, vou nas configurações do celular. Quando tá aqui na tela da parte de início, uma atualização de software está disponível. E eu gosto bastante do software da Samsung porque ele tem mais uma área que fica essa atualização. E é aqui ó, posso clicar aqui arrastando, arrastando para cima e vai chegar uma parte aqui que ele tem uma questão de atualização também ó. Atualização de software, baixar e instalar. Beleza, vou aqui ó, atualização de software. Vai vir alguns botões e um deles ali está escrito baixar e instalar. Maravilha, vamos lá, baixar e instalar. Ele vai ter aqui algumas informações importantes. Você estando conectado com o Wi-Fi, pode ser que nessa parte aqui, nessa área, quando chegar, ele informe que tem uma atualização. E você tem que fazer o download da atualização. Nesse caso aqui, no meu não precisou ó. A atualização já está. Porque estando com a rede Wi-Fi, ele já baixou o pacote de atualização. E agora, é só eu seguir. A segurança do seu dispositivo foi aprimorada. Após a atualização, não será possível retornar o software antigo por causa das atualizações para a política de segurança. Beleza, vai informando aqui. Tem mais algumas informações, ó. A versão da OneWi. Aqui a versão, entre outras coisas. E agora você vai clicar em instalar agora. Vamos lá, instalar agora. Ele vai aqui reiniciar. Lembra que eu falei que ele tinha essa questão de estar com mais de 50% da bateria? Porque ele reinicia algumas vezes. Então, para você não ter surpresas de erros aí no celular, ele faz aqui esse procedimento de atualização. Então, beleza. Só deixar ali e ele vai reiniciar. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo. Faça sua inscrição. Ative também o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. E aprender assim um conteúdo de qualidade. Fora que a sua inscrição ajuda muito o canal a continuar crescendo. Me ajuda a ter energia aqui para diariamente trazer excelentes conteúdos para vocês. Depois que ele reinicia, você tem que aguardar. Porque agora o celular vai ter aqui algumas etapas rodando nele para que ele faça a conclusão. Ele conclua essa atualização que você já fez e iniciou. Então, ele reinicia, aparece aqui Samsung Galaxy e outras telas vão aparecer. Nesse momento, você só aguarda. Mudou a tela aqui também, o One UI e a porcentagem, você continua aguardando nessa tela. A próxima tela que você vai ver é que ele está otimizando os aplicativos. Ele vai chegar aqui a 100% e depois ele sai dessa tela de novo e você continua aguardando. Feito isso, ele vai aparecer aqui a tela de bloqueio. E aí você tem que desbloquear, porque ele ainda tem uma parte que ele ainda vai fazer para que ele termine a atualização. Então, o meu é só arrastar para cima, já arrasto para cima e desbloqueio. Você pode notar que vai aparecer uma tela dizendo que a atualização ainda está sendo completada. Vamos clicar aqui para baixo, ele ainda está concluindo a atualização. Você tem que aguardar, você deixa ele aqui avançar e espera ele terminar essa tela. Depois de alguns instantes, você vai ver essa tela aqui. Seu telefone foi atualizado. Então, ele diz que o telefone foi atualizado. Beleza, atualização de software, seu telefone foi atualizado. E aí é sempre bom, de tempos e tempos, você voltar lá naquela mesma tela para verificar se já não surgiu mais alguma outra atualização que esteja liberada. Aqui na parte de cima do vídeo, você vai ter aí uma playlist interessante para maratonar o conteúdo e aprender muito sobre esse smartphone. E a indicação de um super vídeo para você já assistir em seguida, continuar aqui no canal. Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima!